Olá, galera! Eu não tenho o costume de fazer locução em vidros, mas eu acho que está na hora de começar, né? Vamos lá! Hoje eu gostaria de falar sobre um upgrade que estou fazendo no Luzi Nightcrawler que é a instalação desse servo, o Savox SC0252MG Vale ressaltar que o vidro não é uma propaganda, né? Eu não recebo nenhum tipo de patrocínio Eu gosto apenas de compartilhar as informações Essa marca é bastante conhecida pela qualidade dos seus produtos Mas esse servo é mais indicado para o aeromodelismo Eu não prestei atenção na hora que eu fiz essa compra Porque a aplicação dele é bem específica, né? Na descrição do produto Que a aplicação no automodelismo é para alguns tipos de automodelos Não chega a especificar os quais automodelos são Bom, mas continuando Esse servo pode não possuir as mesmas capacidades do 1257, por exemplo Ele não é nem tão rápido, nem possui o mesmo torque quanto Mas em compensação o valor dele é extremamente atraente, né? Custando aproximadamente 30 dólares Vamos para as especificações dele, né? SC significa shortcuss A numeração é a especificação do servo E MG significa metal gear Que são engrenagens de metal Ele utiliza engrenagens de metal Ele é um servo digital, apesar de ser o motor bruxed As dimensões dele são de servo padrão O peso são 49 gramas A caixa dele é de plástico O eixo dele de saída possui apenas 25 dentes Ele tem uma velocidade de 0.23 segundos e um torque de 7.2 kg Utilizando a voltagem padrão do receptor que é de 4.8 volts Mas o interessante desse servo é que a gente pode utilizar um back externo E aumentar, quer dizer, diminuir a velocidade, né? E aumentar o torque A gente pode colocar ele para ser 0.19 segundos e ter um torque de 10 kg Utilizando um back que forneça 7.2 volts Bom, só lembrando que a gente utilizando um back Eu aconselharia utilizar uma voltagem entre os 4.8 e os 7.2 volts Porque se a gente utilizar o servo sempre na capacidade máxima dele, né? Seria um 7.2 volts A vida útil dele com certeza seria bem reduzida Então se a gente achar um meio termo aí Que seja agradável para o carro e para a gente Para nós modelistas É o que eu aconselho a vocês fazerem Bom, então é isso galera Eu vou ficar por aqui Qualquer coisa deixe seus comentários E muito obrigado 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 E muito obrigado